Essa é a simulação de uma bomba nuclear que decolou do Irã a caminho de algum lugar desconhecido no Oriente Médio. Mas isso definitivamente não aconteceu, pelo menos não até agora. Porque o líder supremo do Irã afirmou que o país finalmente tem capacidade para produzir uma bomba nuclear, e ao fazer isso o país muda toda a geopolítica da região. Porque atualmente o maior inimigo ao redor do Irã é a Arábia Saudita, seguida posteriormente por Israel. Esses países lidam com conflitos geopolíticos e religiosos, já que esta região contempla três religiões principais. O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. E é aqui que o problema começa. E para entendermos isso, vamos começar por esses dois países aqui. Ambos são islâmicos, ou podemos dizer melhor, muçulmanos. Mas tem uma diferença entre os dois. A Arábia Saudita tem uma doutrina religiosa de maioria sunita. Uma vertente diferente da maioria da população do Irã, que é xiita. Para se ter uma noção, proporcionalmente no mundo islâmico, em média 85% dos seguidores do Alcorão são sunitas, e apenas 10% são xiitas. E essa doutrina religiosa diferente causa conflitos entre os países atualmente, apesar deles não estarem diretamente envolvidos em uma guerra. Por séculos, as populações dessas duas doutrinas viveram normalmente juntas, e isso não era um problema. Foi só recentemente que essa paz foi quebrada. E o Oriente Médio como um todo foi dividido por um lado entre uma potência sunita, a Arábia Saudita, e uma potência xiita, o Irã, que disputam o trono para ser o país mais influente do Oriente Médio. E apesar dos países não entrarem em uma guerra direta, eles apoiam e formam literalmente uma guerra fria na região. Principalmente após a Guerra Civil do Iraque de 2003, que levou a conflitos entre sunitas e xiitas. Dessa forma, o país entrou em uma profunda guerra civil e teve forças rivais apoiadas pelas duas potências. O mesmo aconteceu quando surgiram outras guerras civis. A primeira foi aqui na Síria, em 2011, quando Bashar al-Assad, que já estava há 11 anos no poder, reprimiu manifestações contrárias ao governo. Dessa forma, a pressão popular intensificou e uma guerra civil começou no país. E basicamente, três grupos principais surgiram. As forças que visavam e ainda visam derrubar o governo de Assad e são apoiadas e financiadas principalmente pelos Estados Unidos. Depois, forças radicais ligadas à linha sunita do Islã e apoiadas pelo Estado Islâmico e financeiramente pela Arábia Saudita. E por último, o governo de Assad, que é apoiado pelo país xiita, o Irã. A outra guerra está aqui no Iêmen e começou em 2014. E acontece algo semelhante. De um lado, o apoio do Irã com as forças Houti, um grupo xiita considerado uma milícia rebelde. Do outro, o governo do país e a coalizão sunita apoiada pela Arábia Saudita. Além desses, outros grupos também são apoiados pelo Irã. Aqui no Líbano existe o Hezbollah, uma milícia com interesses políticos fundada pelo Irã e que hoje possui representantes na estrutura governamental do Líbano e que tem como um dos seus principais fundamentos destruir Israel. E pelo Irã estar realmente longe do Estado Hebreu, ele ajuda no financiamento do Hezbollah para o grupo atacar Israel. Tanto é que atualmente são incontáveis ataques ao Estado judeu. E falando de ataques contra Israel, pertíssimo do Estado fica outro grupo, o Hamas, também apoiado pelo Irã. Esse aumento da influência também acontece no norte da África, com os sauditas apoiando os governos como o da Tunísia e o do Egito para manterem sua influência na região. O apoio desses grupos foi realizado principalmente após a Primavera Árabe de 2011, onde manifestantes brigavam pelo fim das monarquias e o apoio à democracia. O que enfraquecia diretamente o governo monarca da Arábia Saudita, que era visto pelos manifestantes como uma ditadura antidemocrática. E o governo não poderia deixar que a sua própria população se levantasse contra a monarquia saudita durante a Primavera Árabe. O Irã, por sua vez, queria manter a sua influência na região e sua doutrina religiosa mais radical. E é por esse motivo que a Arábia Saudita e o Irã financiam e apoiam grupos armados para manter a presença militar e política, sem entrar efetivamente em uma guerra direta. Por sua vez, os grandes estados islâmicos que apoiam esses grupos são apoiados por potências globais. Por um lado, os Estados Unidos temem que o Irã consiga fabricar suas próprias armas e não mantém relações com o país. Não é à toa que até o Departamento de Estado norte-americano mostra que os Estados Unidos e o Irã romperam relações diplomáticas e ainda mostra que o Irã é um dos poucos países que não tem uma embaixada na capital estadunidense. Por outro lado, o governo norte-americano é extremamente próximo da Arábia Saudita e, de acordo com o site do governo, isso faz com que os países desfrutem de uma forte relação econômica e o país é o maior cliente de vendas militares dos Estados Unidos. Já a Rússia vem mantendo maiores relações diplomáticas com o Irã, principalmente após as sanções durante a invasão da Ucrânia e apoiando junto ao Irã o governo chiita de Assad na Síria. E os interesses por essa região vão ainda assim muito além da questão religiosa. O Oriente Médio como um todo é uma das regiões mais importantes do mundo. Expandindo um pouco o mapa, o primeiro fator é esse aqui, a conexão entre literalmente três continentes, Europa, Ásia e África. Deixando o país na ligação das principais rotas comerciais do mundo, mas vamos focar nesta aqui, o Estreito de Hormuz e o Golfo Pérsico. Com este aqui sendo um mapa de navios que passam por esta região todos os dias e, dessa forma, ela cria uma espécie de ligação entre o mar Mediterrâneo e o Estreito, porque ela tem uma importância mundial na produção de petróleo, que tem necessariamente que passar pelo Estreito de Hormuz. Dentre os países do Oriente Médio que estão aqui, temos os maiores exportadores mundiais de petróleo, o Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Juntos, esses países possuem quase 50% de todo o petróleo do mundo e, além disso, estima-se que 60% da produção mundial de petróleo seja oriundo do Oriente Médio. E aqui se vê a importância deste Estreito e de toda esta região. E esse também é um dos fatores que intensifica esta Guerra Fria. Ambos países são potências petrolíferas na região, mas com histórias diferentes. Quando foi encontrado o petróleo na Arábia Saudita, em 1938, os investimentos se voltaram para a construção de infraestrutura no país e uma aprofundação das relações com os Estados Unidos. Algo semelhante acontecia no Irã. Em 1953, os Estados Unidos realizaram um golpe no qual removeram o primeiro-ministro Mohamed Mossadegh, e eles o substituíram pelo monarca Reza Shah, que tornou o país um dos maiores aliados dos Estados Unidos. Mas a população se rebelou em 1979 e entrou no poder uma vertente mais radical, e o líder Ayatollah Khomeini. A partir daí, as relações entre a Arábia Saudita e Irã pioraram cada vez mais. E por ambos os países estarem no Golfo Pérsico, eles têm problemas geopolíticos aqui também. E o Irã, tendo essa posição privilegiada, consegue monitorar facilmente os navios que passam pela região e tomar ações contra os mesmos, com o intuito de desestabilizar o fornecimento de petróleo para regiões estratégicas. Um grande exemplo foi o navio israelense, Mercer Street, que foi atacado em julho de 2021 por um drone. Segundo os Estados Unidos e Israel, o ataque foi realizado pelo Irã. Além do histórico iraniano de capturar navios e destruir dezenas de outros, com minas marítimas. Por decorrência disso, até hoje navios estrangeiros são escoltados por navios de guerra americanos por este Golfo. E por possuir essa péssima relação com os Estados Unidos, o Irã é boicotado internacionalmente através de sanções econômicas. O país é tão prejudicado que apesar de ser um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, é quase sempre proibido de realizar suas exportações. Um bom exemplo são as proibições ao país em exportar petróleo para a Síria. Em certos momentos, navios iranianos são apreendidos aqui no Mar Mediterrâneo, por suspeita dessa exportação de petróleo ilegal para a Síria. Desse modo, o Irã em retaliação captura e realiza esses ataques mascarados a navios. Eu disse mascarados porque os militares iranianos não entram efetivamente nesses confrontos, e sim as forças armadas apoiadas pelo Irã que realizam ataques a partir de regiões próximas ao Estreito de Hormuz, para que a Síria não esteja efetivamente entrando em uma guerra direta com o país. E já que falamos nas proibições contra o Irã, elas são muitas. Em 2015, o governo de Barack Obama nos Estados Unidos fechou um acordo com o país para frear o desenvolvimento nuclear do Irã. Em troca, as restrições econômicas contra o país seriam retiradas, mas em 2018, até então, o presidente Trump quebrou o acordo e os norte-americanos impuseram novas restrições econômicas. Como, por exemplo, sanções comerciais contra os programas nucleares de mísseis do Irã, embargo para compra de armas e restrições a empréstimos para o país, e diversas restrições comerciais e econômicas, como a proibição de entidades iranianas em solo estadunidense. Dessa forma, o Irã fica excluído de grande parte de acesso ao mercado global, o que prejudica a economia do país, que vai de mal a pior. Entre 1993 e 2012, já existiam restrições contra o Irã, mas o PIB per capita saiu de 60 bilhões de dólares em 1993 para 600 bilhões em 2012, até que novas restrições foram feitas e o Irã começou a passar por crises econômicas. Dessa forma, entre 2012 e 2015, a economia iraniana foi reduzida em quase 30%, quando parte das restrições foram retiradas e o país voltou a crescer. Mas logo, com novas sanções em 2018, o PIB do Irã despencou para 230 bilhões de dólares, segundo os dados do Banco Mundial. Por esses fatores, o país perso está deixando de lado o Ocidente e se conectando com potências orientais, como é o caso da China, que assinou um acordo com o país para investir 400 bilhões de dólares em um período de 25 anos. O acordo prevê a construção de oleodutos e gasodutos que ligam o Irã até Pequim, o que dá uma previsibilidade ao país, pois agora não dependerá mais tanto das sanções impostas pelo Ocidente, o que também ajuda a China, pois não dependerá de outra potência. E por essa parceria justamente com a China, que o problema geográfico do Irã pode ser superado. Nas últimas décadas, o país oriental foi o que mais construiu ferrovias no mundo e conseguiu também construir no Tibete, uma região extremamente montanhosa da China, que pode ser replicada no Irã, já que o país tem uma das principais geografias montanhosas do mundo, sendo de muito difícil acesso. O jogo geopolítico mundial por uma guerra de influência está bem longe de acabar. Na verdade, isso pode estar apenas começando. Mas o fato é que não existe potências tão fortes quanto esses dois países no Oriente Médio, e o Irã conseguir acesso a armas nucleares vai desestabilizar enormemente a região, tanto é que, de acordo com a revista Reuters, os Estados Unidos querem impedir o Irã de adquirir armamentos nucleares. E essa foi a intensa guerra fria do Oriente Médio. Eu vim te lembrar pra você nos seguir no nosso Instagram, arroba cap financeiro, ou o primeiro link na descrição. Lá eu posto conteúdo sobre geopolítica e os bastidores do canal você só vê por lá. Até chegando para a sexta-feira. Para a sexta-feira. Amém.